Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja os destaques de hoje. Prefeitura inicia audiências públicas para debater a Lei Orçamentária Anual de 2023 de Maceió. A gente vai para essas audiências para ouvir e dessas discussões, são três audiências ao total, a gente vai ali pinçar as melhores sugestões. A Lagoana é baleada em tentativa de assalto na Grande São Paulo. Os criminosos emparelharam a moto com a moto da vítima e o garupa anunciou o assalto. Tayro se recusou a parar e tentou escapar dos bandidos. Nesse momento, ele levou um tiro no ombro. Cine Maceió tem mais de 350 vagas de emprego disponíveis nesta semana. E tem porteiro, costureira, auxiliar de faturamento, auxiliar administrativo, camareira, enfermeira, técnico de enfermagem. Agora, no Ponta Verde Notícias. A Prefeitura de Maceió deu início às audiências públicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023. A primeira audiência já aconteceu. Moradores, lideranças comunitárias, representantes e associações dos bairros estiveram presentes. O encontro tem como objetivo reunir a população dividida por regiões administrativas para ouvir as principais demandas para a cidade e definir a programação da LOA do ano que vem. Olha, esse ano está previsto algo em torno de 12 milhões e 300 e ano que vem está previsto algo de 15 milhões para a população escolher para onde vai, como a gente já falou aqui. Então, é algo em torno de 15 milhões que a população vai escolher para onde vai. De forma que a gente vai para essas audiências para ouvir e dessas discussões, são três audiências ao total, a gente vai ali pinçar as melhores sugestões e aí, de fato, vamos incluir no projeto de lei orçamentária anual que vamos enviar à Câmara em outubro. Maceió tem oito regiões administrativas e, na reunião de abertura, tratou-se dos investimentos para três dessas regiões, que contemplam bairros como Farol, Centro, Trapiche da Barra, Vergel do Lago e Bebedouro. Para atender todas as áreas do município, outras duas audiências já têm data para acontecer e também são abertas ao público. Tem uma prevista para o próximo sábado, de 2h30 a 5h, todas as reuniões vão acontecer nesse horário, de 2h30 a 5h. A próxima é prevista para a UNIT, em Cruz das Almas, e a terceira reunião, que também é no sábado, no dia 24, é no bairro do Benedito Bentes, na escola Padre Grandão Lima. A Polícia Civil ouviu a mulher trans que foi brutalmente agredida dentro de casa, em Palmeira dos Índios. Diogo Martins, chefe de operações da 5ª Delegacia Regional, tem mais informações sobre o caso. Nós conseguimos conversar com ela no hospital, ela estava ainda muito assustada, teve um certo receio de falar, mas conseguimos confirmar a autoria do fato criminoso, nós já tínhamos dois suspeitos, e ela confirmou que esses dois indivíduos são os autores do crime, e nos contou como foi que aconteceu. E nós assim podemos constatar que realmente tratou-se de um crime de ódio, foi um caso de transfobia, onde os dois indivíduos tentaram matar a Luana, que é a vítima, simplesmente pelo fato de ela ser transexual. A Luana nos passou que eles sempre tiravam brincadeiras com ela, ela sempre era a vítima de piadinhas quando ela passava na rua, e devido à falta de... ela não reagia a essas provocações, esses dois indivíduos invadiram a sua casa, numa madrugada, enquanto ela dormia, e passaram a agredi-la brutalmente, e só cessaram as agressões quando acreditaram que ela estava desmaiada. E agora nós estamos trabalhando para poder colocar esses dois indivíduos na cadeia. Agora, ao longo dessa semana, nós vamos ouvir familiares e testemunhas para tentar obter mais elementos de prova, e tentar finalizar esse inquérito quanto antes. Que absurdo, né? A pessoa não tem sossego nem dentro da própria casa. Um alagoano, em uma moto de luxo, tentou escapar de bandidos e foi baleado em Santo André, na Grande São Paulo. Ele estava com a esposa, que é policial militar, em Maceió, quando foi abordado pelos assaltantes em um semáforo. O que era para ser um passeio para visitar a família, terminou em crime na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Tayro Tavares veio de Maceió com a esposa para passar uns dias em São Paulo. Mas chegando aqui, o casal que estava nesta moto de luxo foi recebido por assaltantes armados. O crime aconteceu aqui na Avenida dos Estados. Os criminosos esparelharam a moto com a moto da vítima e o garupa anunciou o assalto. Tayro se recusou a parar e tentou escapar dos bandidos. Nesse momento, ele levou um tiro no ombro. Mesmo baleado, ele pilotou ainda por cerca de 700 metros, até chegar neste posto de combustíveis, onde pediu por socorro. Os frentistas acionaram a polícia militar e o SAMU. A vítima foi socorrida ao centro hospitalar de Santo André e não corre o risco de morrer. Estes motociclistas, que fazem parte de um motoclube da região, acreditam que a vítima pensou que fosse conseguir escapar dos bandidos, porque a moto é bastante potente. Quando foram abordar ele, acredito que ele acelerou, ou porque o farol abriu, ou porque ele tinha que sair mesmo, e percebeu os rapazes e eles atiraram no Tavares e, graças a Deus, não feriu a esposa. A esposa de Tayro, que é policial militar em Maceió, não sofreu ferimentos. Ela também não quis falar com a imprensa. Os bandidos fugiram sem levar nada. A polícia deve usar as imagens de circuito do posto para identificar e prender os assaltantes. Vamos de dica? Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, eu sou a Juliana. Eu tinha uma dívida de um financiamento de um carro. Eu procurei a Nacional G3. Eu estava com o nome negativado. E aí, consegui pagar as minhas parcelas, pagar o carro todo em 10 meses. Estou muito satisfeita com o serviço. Não me deu problema nenhum. Eu tive uma economia de 45%. Eu indico a Nacional G3. Estou muito satisfeita com o serviço. Assim como a Juliana, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. O Cine de Maceió disponibilizou mais de 300 vagas de emprego nesta segunda-feira. Vamos saber mais detalhes com o Italini Marques. Boa noite, Ita. Oi, Estela. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha aí, são oportunidades para um público vasto. Desde quem tem o ensino fundamental até ensino superior, pessoas com e sem experiência e também com deficiência. A gente vai conversar com a Letícia Coelho, que é diretora de trabalho do Cine Maceió. Letícia, boa noite para você. São vagas para quais áreas? Então, temos um leque de áreas aí disponíveis para pessoas com, como você já falou, pessoas com deficiência, pessoas menor aprendiz, acima de 18 anos, a partir de 18 anos, com e sem curso superior e sem e com experiência também. E aí tem porteiro, costureira, auxiliar de faturamento, auxiliar administrativo, camareira, enfermeira, técnico de enfermagem e afins. Como que faz para se inscrever? Basta enviar o currículo para o WhatsApp, que é o 8879-1919, ou encaminhar por e-mail, que é o imocine.centavis.com ou comparecer à nossa sede, que fica no segundo andar do Shopping Popular, no centro. Ótimo, muito obrigada pelas informações. A gente deseja, Estela, muita boa sorte para quem se interessou por alguma vaga e vem concorrer. Qualquer dúvida também pode vir aqui no Cine, facinho de achar, no Shopping Popular, no centro de Maceió. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Italine. E só reforçando, se você tiver alguma dúvida ou precisar de informações, pode também entrar em contato com o Cine através do telefone 0800 082 6205. O Brasil registrou deflação pelo segundo mês consecutivo de acordo com o IBGE. Em agosto, o índice ficou em menos 0,36%. Lavar a louça agora só com sabão caseiro. O produto é fabricado por moradores nesta oficina, na periferia de Porto Alegre. Eles reaproveitam o óleo de cozinha. Para tomar banho alternativa, são kits de hotéis que o marido da Ana retira no meio do material de reciclagem. Encontra o sabonetinho, que é isso que a gente toma banho. Não dá para comprar, né? Segundo o IPCA, o sabonete ficou 27% mais caro nos últimos 12 meses. Em agosto, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais e Vestuário foram os que mais subiram. Alimentos e bebidas também aumentaram, mas tomate, batata inglesa e óleo de soja tiveram queda de preço em relação a julho. Agosto foi o segundo mês consecutivo de deflação. O índice para o mês foi o menor em 24 anos. A queda foi puxada pelo preço da gasolina, que caiu quase 12% no mês. É a primeira vez em 12 meses que a inflação fica abaixo de 10%. Para este professor de economia da PUC do Rio Grande do Sul, o principal motivo da queda nos preços é a redução do ICMS. Esse movimento provavelmente permanecerá ao longo dos próximos meses, fazendo com que a inflação deste ano, que hoje acumula 8,73%, feche próximo aos 6%. Daqui a pouco, o poeta sergipano João de Lima, patrimônio vivo de Alagoas, se apresenta em Maceió. A gente te mostra já já. Eu volto num instante. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. Acompanhe agora uma nova apuração do Comprova, projeto que reúne 43 veículos de comunicação no combate à desinformação. São enganosas as postagens sobre uma suposta pesquisa eleitoral feita por telefone que não permite o voto no candidato Jair Bolsonaro do PL. De acordo com as postagens, uma voz gravada pergunta, se houver segundo turno entre Bolsonaro e Lula, hoje, em quem você votaria? Ainda conforme as publicações, quando a pessoa digita no teclado do telefone o número correspondente a Bolsonaro, a voz diz que o voto é inválido. Nossa apuração concluiu. Essa é uma falsa pesquisa. Ela não tem o registro obrigatório no TSE. Para ser oficial, é preciso seguir uma série de normas definidas pelo tribunal, o que não aconteceu. Nesse caso de fraude, a ligação parte de Rio Verde, estado de Goiás. E não foi possível identificar o dono da linha, que está coberto pela lei de proteção de dados. Na internet, a fraude está sendo usada para desacreditar pesquisas de intenção de voto feitas por institutos sérios, que cumprem a lei. Saiba que divulgar pesquisas não registradas é crime, punível com detenção e multa. Em caso de dúvidas sobre pesquisa eleitoral, você mesmo pode acessar os registros do TSE, através do QR Code ou do endereço eletrônico que aparecem na tela. Não se deixe enganar. A TV Ponta Verde, em parceria com o SBT News e o Projeto Comprova, também está checando notícias nesse período eleitoral, para que você não caia em fake news. Então, se você viu nas redes sociais algum conteúdo suspeito, pode mandar para o nosso WhatsApp, que a gente verifica para você. O número é 829-94-30-08-89. O Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a disputa pela presidência. O levantamento foi feito após a comemoração do 7 de setembro. Vamos conferir. No próximo dia 27, a TV Ponta Verde realiza o debate para o Senado e no dia 29 para o governo do Estado. O mediador será o jornalista Darlison Dutra, do SBT Nacional. Os debates vão acontecer a partir das 11 da manhã. E você já pode enviar as suas perguntas para os candidatos no nosso WhatsApp, para que a nossa equipe de produção selecione os principais temas a serem discutidos. Estão abertas as inscrições para a seleção do PAESP, que é um cursinho preparatório ofertado pela UFAL para os estudantes de rede pública que vão prestar o vestibular. Marcelo Moreno tem os detalhes. As inscrições do PAESP são destinadas para estudantes de escolas públicas do primeiro e segundo ano do ensino médio. As aulas são ministradas no campus da UFAL, na parte alta de Maceió. Para participar do curso, os estudantes devem se inscrever até o próximo dia 16 de outubro. Sobre esse assunto, nós conversamos com a coordenadora do PAESP, Geise Correia. Bom, as inscrições são na sala do PAESP, localizada lá no campus A.C. Simões, na UFAL. O pré-requisito é estar matriculado na rede pública estadual, estar matriculado no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio. É o curso gratuito? Exatamente, totalmente gratuito, desde a inscrição até a realização das atividades. Então, a gente tem as atividades com o público do primeiro ano, que é o reforço escolar nas disciplinas de português e matemática, e com o público do segundo ano, que estará conosco até a realização do ENEM 2023, a gente tem a preparação com todas as disciplinas cobradas pelo ENEM. Os alunos recebem apostilas para acompanhar as atividades, as matérias no curso? Sim, todo o material didático é disponibilizado para os estudantes. Esse curso é administrado por alunos da UFAL em seus mais variados cursos de graduação? Exatamente, os nossos voluntários são professores da UFAL e os universitários dos diversos cursos das áreas de conhecimento que a gente tem na universidade. Para encerrar, quais os horários de atendimento para que essas inscrições sejam realizadas? Eles podem procurar a sala do PAESP lá na UFAL, de 8 da manhã às 17 horas, todos os dias, segunda a sexta. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. Um poeta sergipano que virou o patrimônio vivo do estado de Alagoas. É assim que João de Lima se descreve em seu novo espetáculo, que chega em Maceió amanhã, dia 13 de setembro. Com a viola de lado, João canta a cultura sertaneja através da poesia e da rima. Com muito orgulho do caminho trilhado, o cantor João Lima mostra alguns discos gravados por ele e outros com participação dele. Durante a carreira, o artista pôde deixar o seu talento por diversas partes do Brasil e traz na bagagem memórias valiosas, sempre fazendo questão de voltar ao estado de Alagoas, que sempre o acolheu tão bem. Nos anos 77, eu já cantava no Projeto Minerva Rádio MEC do Rio de Janeiro, Praça da República, 140, produção de Clóvis Paiva, narração de Sérgio Chapelein. Já cantei em todas as emissoras de rádio e televisão do Rio de Janeiro. Qualquer rádio, você me perguntava de onde é, o nome da rua, todas as emissoras do Rio, cantava. Só via pra cima e pra baixo com a viola. Com a viola na mão e a poesia no coração, o artista traz na voz e na arte o amor pelo Nordeste. Minhas poesias são corretíssimas. Não tem pornografia, não tem palavrão, não tem imoralidade. Muita gente confunde poesia com pornografia. Eu não confundo. Eu canto o sertão, canto o campo com lirismo, com paisagismo, com beleza, com paisagem. E toda a trajetória do artista contemplando essa belíssima história. E é claro, todo esse talento vai ganhar vida naquele palco. Vai ser terça-feira, dia 13, às sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Eu vou cantar Martiela Galopado, Galopo Ibeira Mar, Cestilhas. Falar sobre poesia corretíssima. E com essa super dica que junta música e poesia, o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Um ótimo início de semana pra você. E a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri